Abertura 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 A namorada, bem namorada, eu sei, morte, aberta, que eu sei, fraqueza, que seja, pra me ensinar, pra abraçar, que eu seja, pra me ensinar, pra abraçar, que eu seja, amor, paixão, amor, ossura, nossa ilusão, o coração, a louva, paixão, a louva, ossura, quando eu meio, eu me ensinar, não me Lehr, a bararia, você um recebe, minha dusta e me ensinar, benim, você tem, minha sandera, me ensinar, beleza? E vai ser tudo mais louco, o que a gente vai fazer o carnaval, uma alegria, amor sem fim. Amor, amor que eu nunca, 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 nunca mais querem amor igual o seu. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o povo não deixe o samba, não deixe o samba morrer. Disse aí, cabocão, vá! Música Música